Oi amores, tudo bem com vocês? Olha só pessoal, estou gravando esse vídeo hoje para responder algumas perguntas sobre essa progressiva fashion gold. Eu tenho recebido muitas perguntas sobre essa progressiva fashion gold e eu separei algumas perguntas que eu achei mais importantes aqui para estar respondendo para vocês e compartilhando para vocês aí o que foi que eu achei dessa progressiva. Eu já usei elas duas vezes e apliquei também ela duas vezes no cabelo da minha filha e vou falar para vocês o que foi que eu achei dessa progressiva fashion gold aqui. Então gente, eu separei algumas perguntas aqui e vou te dar a resposta aqui agora se você quer comprar fashion gold, fica até o finalzinho do vídeo que eu tenho certeza que através desse vídeo você vai tirar todas as suas dúvidas, isso mesmo. Se você ainda não é inscrito, corre aí e se inscreve no meu canal para estar dando aquela forcinha aí no meu canal e também gente, para estar me motivando mais a gravar vídeo mais e mais para vocês e para você que já é inscrito, um beijão grandão para você e para você que ainda não é um beijão também para você bem grandão. Então chega de enrolação e vamos direto ao ponto, falar sobre as dúvidas que mais as pessoas têm sobre a fashion gold. Então eu estou aqui para te ajudar, se ainda restar alguma dúvida após esse vídeo, corre aí, deixa nos comentários que eu vou estar te respondendo com muito carinho. Para resumir um pouquinho, o vídeo não ficar muito longo, eu vou falar logo para vocês que na minha primeira aplicação eu não senti um bom resultado, não fez um bom resultado no meu cabelo, os meus cachos voltaram, mas na segunda eu já vi um resultado bem melhor. No da minha filha também foi a mesma coisa. E vamos lá para as perguntas, né? As perguntas que todo mundo tem aí na sua cabecinha que quer saber o que é que acontece no teu cabelo depois que você aplica a fashion gold. Será que ele desbota o cabelo? O que foi que aconteceu com o meu cabelo? Gente, eu vou responder as perguntas baseado no que aconteceu comigo. Possa ser que no seu caso, né? Você que esteja me assistindo neste momento aí, possa ser que no seu caso, né? O seu cabelo tenha desbotado, não tenha desbotado, mas eu vou falar sobre o que aconteceu comigo. Essa progredita desbota o cabelo? Então, gente, a resposta é minha. O que aconteceu? Ela desbotou o meu cabelo ou não? Lembrando pra vocês, gente, que a cor do meu cabelo, ele é um loiro natural. Eu nunca tingi o meu cabelo, eu não pinto o meu cabelo, né? Eu não dou nenhum tipo de tintura, então eu não senti que ela desbotou nada do meu cabelo. Meu cabelo permaneceu a mesma cor, então ela não desbotou o meu cabelo, gente. Você aí quer dar progressiva no teu cabelo, teu cabelo é loiro, tá com medo dele tirar, dela tirar a cor, desbotar a cor do teu cabelo? Ela não desbota, meu cabelo continua a mesma cor de antes, não desbotou nada, nada, nada. A outra pergunta, gente, que todo mundo pergunta aí, né? Que eu recebo muita pergunta em relação a isso, se ela coça, se ela arde o cabelo. Olha só, gente, no meu cabelo, porque no meu couro cabeludo, ele é bastante sensível, bastante sensível mesmo. Ele coçou, ele ardeu e também chegou a ferir um pouco também. Além de coçar e arder, feriu um pouquinho também, mas não é nada que você não venha aguentar ou que venha causar algum dano no teu cabelo. Não, não é isso. Você vai aguentar, sim, a coceira e a ardência que é bem leve. Se sai fumaça, arde os olhos? Não, gente, ela não arde os olhos. E quando você tá passando a prancha, assim, várias vezes, geralmente sai, né? Pelo menos no cabelo da minha filha, no meu, sai uma fumacinha que não chega a arder os olhos. Que é bem discreto também a fumaça e que não tem nenhum cheiro forte. Outra pergunta bastante importante que todo mundo me pergunta se ela causa descamação no cabelo, dá aquelas caspinhas brancas no cabelo. Gente, ela dá, sim, causa muita. No meu cabelo causou muita caspinha, aquela descamação no couro cabeludo. Porém, gente, no meu cabelo causou porque eu não respeitei os 5 centímetros aí de distância do couro cabeludo. Eu encostei bem no couro cabeludo, por isso que causou descamação no meu couro cabeludo. Ficou aquelas caspinhas que chegou a incomodar. Chegou a incomodar bastante. Foi tanto que eu lavei meu cabelo várias vezes na primeira aplicação aí pra poder sair logo aquelas caspinhas. Eu acho que foi por isso que a progressiva saiu tão rápido do meu cabelo. Outra contra pergunta também, que muitas pessoas têm dúvidas aí, é se ela afina o cabelo, né? O que foi que eu senti? Se ela afinou o meu cabelo? Se ela quebrou o meu cabelo, né? Então eu vou te falar primeiro se ela afina ou não. Olha só, eu dei ela no meu cabelo, dei ela no cabelo da minha filha e eu não senti que ela afina de forma alguma. O cabelo fica da mesma forma, um daquele aspecto de cabelo fino não, ralo não. O cabelo não afina, então pode ficar despreocupado se o seu cabelo tem uma estrutura assim, baseado, igual o meu assim. Então tenha toda certeza que não vai afinar o teu cabelo. E se ela quebra, né? Porque às vezes quando a gente dá um processo químico no cabelo, às vezes o cabelo vem a quebrar. Se o teu cabelo estiver muito fraco, depois de ter recebido vários processos químicos, você não fez nenhuma preparação antes de dar a progressiva fashion gold, provavelmente vai quebrar assim um pouco. Mas no meu caso não quebrou nada, nada, nada. Mesmo meu cabelo sendo loiro, né, que vocês sabem que o cabelo loiro é um pouco mais frágil, é um pouquinho mais fraco. O meu cabelo não quebrou nadinha, nadinha com ele. E o da minha filha também, que é um cabelo afro, também não quebrou nada com a progressiva fashion gold, não. Então, gente, pode ficar despreocupado que ela não afina o cabelo e ela não quebra o cabelo. Pelo menos as duas vezes que eu usei e as duas vezes que a minha filha usou, não afinou e não quebrou o cabelo. E outra pergunta também que muitas pessoas fazem, né, me perguntam sempre como que é feita a aplicação dela, se é como as progressivas tradicionais aí, que você tem que passar a progressiva, deixar um pouquinho no cabelo, 80%, 70%, escova e prancha, depois enxágua novamente, depois escovado e pranchado, escova novamente e prancha. Dois procedimentos. Não, gente, ela é um passo único. Esse que é o legal dessa progressiva, eu gostei bastante disso, porque você lava teu cabelo, aplica a progressiva, né, faz o procedimento direitinho e depois que você escova e prancha, não é necessário você lavar o cabelo, não. A não ser que você queira lavar logo pra ver como que ficou, se abaixou, depois, né. Mas não é necessário, a marca não orienta que você faça dessa forma. Você vai, escova e prancha em passo único. Aí, quando você for lavar depois de oito dias, lá você vê como que ficou o resultado. Mas não é necessário você fazer isso duas vezes, esse processo não, que é bastante cansativo, né, gente. Pra quem dá progressiva no cabelo aí, com o processo aí que demora mais de duas vezes aí, lavando, escovando, pranchando, eu acho que é muito cansativo. Pra um passo único já é bastante cansativo, imagine, pra dois, né. Então, ela não, ela é bem prática, o modo de usar dela é bem simples, muito simples mesmo. E outra pergunta também, que as pessoas perguntam sempre pra mim, se ela rende muito, né. Se essa progressiva fashion gold, ela dura muito, ela rende o produto no cabelo aí. E a resposta que eu vou dar pra você é que não, ela não rende muito. Ela, pelo menos no meu cabelo, gente, no meu cabelo, eu usei um potinho de 250 gramas todo e ainda tive que cortar, né, porque ela é muito ruim de sair, eu tive que cortar a embalagem pra poder raspar o conteúdo ali dentro pra acabar de colocar no meu cabelo. Então, ela não rende, o da minha filha também foi a mesma coisa, eu tive que cortar o potinho não do, não rende, né. Ela é, essa de 500 gramas, pra vocês terem ideia, eu usei metade no meu cabelo e metade no cabelo da minha filha. Então, eu não acho que é um produto que venha a render, não. Por ser um produto tão caro, eu acho que poderia render mais, né. Então, a marca fala que pode dar, acho que até 5 aplicações nessa, se eu não me engano, viu, gente. Mas, pelo menos no meu cabelo, só deu pra dar uma vez, 250 gramas, então. 500 gramas só dá pra dar duas em um cabelo, se o teu cabelo for assim grande, né. E se você também for dar só o retoque na raiz, porque tem pessoas que, assim, não dá no comprimento todo, toda vez que vai dar o retoque, dá só na raiz, e aí sim, eu acredito que possa durar mais um pouquinho. Mas, eu achei que, como ela é um creme, e no meu cabelo chupava muito, assim, né. Quando eu passava o creme, eu sentia necessidade de colocar mais, assim, no cabelo da minha filha, e no meu cabelo, quem aplicou foi minha irmã. E ela fez esse mesmo procedimento e também viu que, realmente, ela não rende. Não é um produto que rende muito, não. Então, se você tá procurando aí um produto aí que rende bastante, a Fechou Hoje não é indicada, não. Agora, se ela é boa, ela é boa porque eu não achei que, tipo assim, quando você dá um processo químico no teu cabelo, né, às vezes você sente seu cabelo ácido, você sente seu cabelo, assim, poroso, e com a progressiva Fechou Hoje você não sente isso, você parece que tá dando mais um tratamento do que uma química, né. Então, é muito bacana, gostei muito dela, assim, entre aspas. Na primeira vez eu não vi resultado, não, mas na segunda eu já gostei muito. Eu acredito que na terceira vai ser ainda melhor. Então, gente, eu vou ficando por aqui, eu espero que eu tenha tirado a tua dúvida. E se ainda restou dúvida aí, corre aí, vai nos comentários e pergunta que eu vou estar te respondendo com muito carinho. E vou fazer o possível pra estar tirando a tua dúvida. Não é baratinho não, gente, é cara, né. Então, tomara que faça valer aí, futuramente, que não venha danificar futuramente. Mas até minhas duas aplicações aí, meu cabelo não danificou nadinha. Beijo, gente, até o próximo vídeo, fique com Deus, tchau. Tchau. Tchau.